Na década de 70, o cantor Milton Nascimento apresentou ao Brasil um grupo de amigos que ficou conhecido como Clube da Esquina. Nesse grupo, vários músicos e compositores, como Beto Guedes, Wagner Tiso, Tavinho Moura, Márcio e Loborges. E também o violonista, guitarrista e compositor Toninho Horta. Toninho Horta se tornou muito conhecido e admirado pelos amantes da música instrumental, tanto por sua habilidade como instrumentista e também pelas inovações harmônicas que apresentou em suas composições. Hoje no programa Talentos, Toninho toca violão, guitarra, canta músicas suas e de compositores que admira, como Dorival Caymmi e Tom Jobim. Numa apresentação exclusiva, gravada aqui no estúdio da TV Câmara. Pode ser Flores de Monet Mar de girassóis Tudo é tão bom sem ter você Pode ser Tela de guiar Sol de renoar Cores de cristal Iluminando Pode ser Filme de Godard Torres de Gaudí Um desenho agiz Vou ser feliz Pode ser E que seja assim Se é pra sonhar Não seja No fim Pode ser Chuva da manhã Curvas de rodar Tudo é tão comum Sem ter você Sem ter você Pode ser Sonhos de Dali Traços de Miró Só a sua luz Me ilumina A vida Pode ser O abáforo Portinário Azul Tudo é tão igual É tão comum Pode ser O que imaginar Sem você aqui Só resta sonhar Segasta Deus Ahora Não Não Tu Está Por Por Pod Pues Por Pode ser chuva da manhã Curvas de rodar Tudo é tão comum Sem ter você pode ser Sonhos de Dali Traços de miró Só a sua luz me ilumina A vida pode ser O abáforo portinário azul Tudo é tão igual É tão comum Pode ser O que imaginar Sem você aqui Só resta Sonhar Minha mãe me lembra Que quando eu tinha Um ano e meio Eu puxava tanta saia dela Para repetir uma rumba Chamada Nonaná Que um 78 Vinil de 78 rotações Ela falou que furou Teve que comprar outro De tanto que Quase impossível isso Mas falou que teve que comprar outro Que eu adorava E aos três anos Ela tocou o Claire Deligne Adorava ouvir música clássica Lá em casa E ela tocou o Claire Deligne E eu comecei a chorar E tudo Ela falou Ah, esse menino Tem alguma coisa a ver Com música E aí eu me lembro Com sete, oito anos de idade Eu não podia ouvir Aquelas orquestrações Tchaikovsky, Mozart Schumann E aí aquelas Aquelas Sinfonias maravilhosas Eu ficava todo Impressionado E eu entrava debaixo da cama Para chorar Aquilo era muito tocante Para mim Então eu já vinha Ouvindo e assimilando Muitas coisas Lembro da minha mãe Eu era bem pequeno Vendo minha mãe tocar bandolinha Com meu pai tocando violão Muitas coisas Dando pra mim E aí eraanish E aí barulh E aí barulh Barulh Aceite E aí E aí E aí Arra E aí E aí F Or Arra Arra Amém. 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 Quando estourou a bossa nova, eu já tocava desde os 13 anos, por muita influência dos boleiros que eu via nas rádios, na rádio mineira e tal. E eu lembro que a música que fechava o programa de madrugada era... O Acalanto, aquela gravação histórica da Nana com o pai dela, o Dorival Caim. E eu adorava demais ouvir a rádio mineira, porque a gente ouvia, naquela época, tocava super boa música. Tinha muito bolero, muito mambo. Amém. 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 Eu fiz assim, vem meu barquinho, vem me buscar, quero ir com você para o imenso mar. Aí com a bossa nova eu desenvolvi bastante aquela coisa de, né, eu tocava as músicas todas do Tom Jobim, do Marcos Vale, do Ori Caymmi, eu queria tirar tudo na época, tanto que o Vinícius Moraes, quando esteve em Belo Horizonte, eu tinha 16 anos, e o Tavito acompanhou, o grande Tavito, o violonista, lá de Minas também, acompanhou o Vinícius numa noite, no Morro do Chapéu, num clube, e eu fiquei todo enciumado, né, porque em Belo Horizonte naquela época eles falavam, ah, tem um outro cara, eles queriam saber quem tocava melhor, se era o Toninho ou se era o Tavito, ficava aquela história de adolescente, né, o pessoal, a gente aprendendo a tocar bossa nova, eu ficava doido para conhecer o Tavito, e ele doido para conhecer, quem é esse tal do Toninho Horta, não sei o quê. Então foi super interessante, e aí eu fiquei meio enciumado vendo ele assim, na boa, assim, poxa, você está tocando com o Vinícius, mas eu sei tudo do Baden, do Vinícius, já sabia naquela época, com 16 anos. Aí parece que Deus ouviu a minha história um pouco, e no dia seguinte, na faculdade de Direito, às 11 horas da manhã, era para ter começado um show, uma palestra, show do Vinícius de Moraes, com o Tavito acompanhando, e o Tavito não foi. E aí eu cheguei lá, todo tímido, assim, eu falei assim, ó, sei tocar tudo aí da bossa nova e tudo, aí o Vinícius começou a tocar, acho que foi, cheguei de saudade, eu comecei a acompanhar ele, falei, ó, já vi que você sabe. Aí eu acompanhei o Vinícius o show inteiro, e foi super legal, que no dia seguinte, aí o Estado de Minas publicou, assim, pelo menos umas oito fotos, eu do lado do Vinícius, na mesa, assim, então foi a minha glória, né. Eu, eu amei e amei, mas de mim e muito mais, Do que devia mais E chorei Ao sentir que iria sofrer E me desesperar Foi, foi então Que da minha infinita tristeza Aconteceu você Eu encontrei E paritinará Em você A razão de viver E de amar em paz E não sofrer mais Nunca mais Pois o amor Pois o amor É a coisa mais triste Quando se desfaz O amor É a coisa mais triste Quando se desfaz E desfaz A Iná E pariné E pariné E liné Encontrei em você a razão de viver E de amar em paz E não sofrer mais nunca, nunca mais Pois o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz O amor é a coisa mais triste E quando se desfaz O amor é a coisa mais triste Quando se desfaz Paz O amor é a coisa mais triste O amor é a coisa mais triste O amor é a coisa mais triste Quando se desfaz Quando se desfaz Quando se desfaz O amor é a coisa mais triste 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 O que aconteceu? O vento não bateu Cadê você? Mas onde está você? O mar nem sei se ver Um doente me contou O amor é pra se amar Não deixe pra depois Ou o tempo se apaga Veja quanta luz Novo tempo traz Mas como vai você? Nada se perder Tudo que pretendo está Além do tempo A meu coração Tudo é por você Em vão Mas não vou desistir A vida me ensinou Do prato não se faz Canção O que aconteceu? O vento não bateu Cadê você? Mas onde está você? O mar nem sei se ver E não tira Um doente me contou O amor é pra se amar Não deixe pra depois Ou o tempo se apaga Veja quanta luz Novo tempo traz Mas como vai você? Nada se perder Tudo que pretendo está Além do tempo A meu coração Tudo é por você Em vão Mas não vou desistir A vida me ensinou Do prato não se faz Canção Primeira viagem internacional Em 76 com o Milton Quando eu comecei a gravar Eu gravei o disco Raça Fizemos também com a Rita e Flora Daí a pouco Eu comecei a gravar O Terra dos Pássaros Aí voltei pra me masterizar Mixar Masterizar o Terra dos Pássaros No final dos anos 70 Aí alguns grupos Já estavam gravando Músicas minhas Como o Eu tenho que fazer Tinha feito aquela adaptação Do Beijo Partido Só isso Aí me rendeu Vinte e tantos mil dólares E tal Sabe eu não faço fé Nessa minha loucura E digo Eu não gosto de quem me arruine em pedaços E Deus É quem sabe de ti E eu não mereço Um beijo partido Hoje não passa de um dia Perdido no tempo E fico Longe de tudo que sei Não se fala mais nisso Eu sei Eu serei pra você O que não me importa saber Hoje não passa de um vaso Quebrado no peito E grito Olha o beijo partido Onde está a rainha Que a lucidez Escondeu Escondeu E aí Tchau, tchau 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 Amém. 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 do jeito que eu toco, foi muito uma coisa interessante, então assim o lado internacional pra mim é muito importante eu acho que consigo até sobreviver mais através de música, porque eu tenho essas gigzinhas lá, gravações e viagens, turnês e tudo toco sempre com um flautista italiano chamado Nicola Stilo, um dos maiores músicos do mundo, um dos maiores improvisadores incríveis, o quadro que eu estou dando pra lá viajo muito com a Austrinha, com o Rudi Berger pra Áustria e pra alguns países próximos a Áustria também, pra Itália Norte da Itália, Milão e tal, e vou pra Coreia com o Jack Lee, tem vários parceiros no mundo inteiro, eu acho que isso é uma coisa muito positiva não, eu acho que isso é uma coisa muito grande, eu acho que isso é uma coisa boa, eu vou te deixar de ver aqui, você é uma coisa que eu acho que isso é uma coisa que eu faço Amém. 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 Amém.